Música Num tom político dando pistas sobre a eleição do ano que vem, o prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, inaugurou duas unidades móveis de saúde da mulher, na manhã desta quarta, 10 de agosto. No discurso, não faltaram críticas às administrações anteriores. A inauguração aconteceu na Praça Marli Garganta, no Terra Nova 1, zona norte da capital. O projeto tem como objetivo oferecer exames preventivos como a mamografia e ultrassonografia, como explicou o prefeito. São exames preventivos, que é através dessa prevenção que se consegue evitar a proliferação por esse grau de complexidade da evolução da doença. As moradoras aprovaram a ideia de ter atendimento médico mais perto de casa. Isso aqui é ótimo pra nós, isso é maravilhoso. As nossas mulheres aqui no bairro merecem isso. É o sofrimento da saúde aqui nesse bairro, Terra Nova. As unidades móveis vão percorrer a cidade, levando este atendimento médico preventivo. E aí E aí Obrigado.